Três formas de se tratar a dor à relação sexual. Sabe onde? Na entradinha da vagina. Você sabia que aqui no Brasil, aproximadamente 30% da população feminina apresenta dor à relação sexual na entrada da vagina? As queixas variam de ardência vaginal, sensação de areia na vagina, sensação de ferida aberta, apontadas nessa região. Muito chato, né? A dor à relação sexual interfere muito na qualidade de vida dessas mulheres. Quanto mais se tem dor à relação sexual, menos se quer ter relação sexual. Ninguém quer ter dor neste momento. Isso pode gerar diminuição do desejo sexual, depressão, ansiedade e todos esses sintomas só agravam a tensão na musculatura do assoalho pélvico. Hoje, vamos abordar três formas do tratamento para a dor na entrada da vagina. O primeiro deles é uma bolsa de calor superficial. Você pode colocar uma bolsinha de gel, uma bolsinha de sementes na região vulvar. Caso você não tenha uma bolsinha de calor em casa, você pode fazer. Pegue uma meia que você não utilize mais, coloque o arroz cru e dê um nozinho na boca da meia. Esquente no micro-ondas por dois minutos e está pronta. Você pode utilizar de cinco a dez minutos sobre a região vulvar. O calor superficial te ajudará a relaxar a musculatura do assoalho pélvico e, consequentemente, as dores também vão diminuir. A segunda forma de tratamento é a massagem perineal. Esta massagem deve ser realizada todos os dias com o dedo lubrificado por gel ou óleo de coco. Você deverá introduzir o seu polegar na entrada da vagina e realizar movimentos como se estivesse desenhando um U com o dedo. Para realizar a massagem perineal, basta apenas lavar as mãos. Não precisa se preocupar em contaminar a sua vagina. A massagem perineal fará com que você também relaxe os músculos do assoalho pélvico. No início, é bem dolorido, mas com o passar dos dias, você vai notar uma grande melhora durante a relação sexual. O terceiro e último tratamento são com as próteses vaginais. Essas próteses são desenvolvidas em silicone e devem ser introduzidas na vagina na tentativa de relaxar e alongar essa musculatura pélvica. Existe um grande preconceito com o uso das próteses vaginais, mas este preconceito acontece por desconhecimento. As pessoas não entendem e não conhecem sobre as próteses. Por isso, gera-se um medo para o tratamento com elas. Mas aqui eu tenho uma das próteses que vão evoluindo em tamanhos e com essas próteses, nós vamos também evoluindo o alongamento da musculatura do assoalho pélvico. Você poderá realizar este tratamento com sua fisioterapeuta e dará continuidade aos exercícios em casa. Caso você esteja sentindo dor à relação sexual, fique atenta. Isto não é normal. Você deve procurar um tratamento com um especialista. Se você gostou desse vídeo, corre lá no canal, se inscreva e assim você vai receber atualizações. Todos os vídeos novinhos pra você.